Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Ninguém veio a este mundo por acaso, e todos nós temos duas opções, viver com Cristo ou viver sem Ele. Em Apocalipse 3 está escrito, Essa passagem mostra que Jesus não interfere na escolha de ninguém. Ele fica do lado de fora, batendo na porta do nosso coração, esperando que o convidemos para entrar em nossas vidas. Isso porque Ele não quer que as pessoas sejam forçadas a ficar ao seu lado. Ao invés disso, Ele espera que elas O obedeçam por amor. O problema é que muitas pessoas escolhem o caminho errado e preferem levar a vida do seu jeito, sem se preocupar com o amanhã. Mas o que elas não sabem é que quando alguém fecha o coração para Jesus, lá na frente as coisas poderão dar errado e o inimigo fará de tudo para destruí-la, pois ela desprezou a única porta de salvação para o pecador. Por outro lado, existem aqueles que fazem a escolha certa e decidem carregar a sua cruz. Eles seguem pelo caminho estreito e apertado, mas recebem o cuidado de Deus de uma maneira muito especial e, ao final desta vida, eles têm a promessa da vida eterna. Veja o que a Bíblia diz, Aquele que confia em Deus sabe que a sua vida está plantada no terreno certo e, mesmo que algumas coisas dêem errado, a sua fé não é abalada, porque entendeu que nada foge do controle de Deus e que tudo contribui para o seu bem. Então, se você já chegou à conclusão de que não consegue resolver as coisas sozinho e que o seu amanhã é incerto, eu quero te convidar a entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. Só Ele pode te guiar por caminhos seguros e, ao final, te dar a vida eterna. Agora, se você já abriu a porta do seu coração para Ele, então permaneça ao seu lado, buscando uma comunhão através da oração, da leitura e meditação da Palavra e, principalmente, agindo conforme Ele manda. Assim, você estará no lugar mais seguro do mundo, no centro da vontade de Deus. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Que Deus te abençoe.